Música Dando continuidade a série de reportagens do 97 News sobre a seca na região sudoeste Desta feita nós estamos no município de Contendas do Sicorá Onde nós estamos aqui na barragem conhecida como Barragem da Perereca Onde vários moradores trouxeram a denúncia de que a manutenção da barragem estaria deficitária Realmente chegando aqui o fato realmente foi comprovado Onde nós vemos a condição da água, realmente o reservatório ainda tem uma boa condição Está em uma boa reservação, só que nós vemos que a manutenção por parte da embasa está realmente deficitária Folhas, sujeira, poluição, vazamento e outra denúncia O local aqui é usado por populares para lavar carros, fazer piqueniques e não há nenhuma fiscalização E o que acontece? A poluição vai tomando conta e a qualidade da água que é servida aos moradores Do município começa a ficar muito prejudicada Estamos aqui agora com o vice-prefeito Antônio da Silva Sampaio E ele vai nos relatar como que o município está lidando com a situação Principalmente da barragem que abastece a população aqui As condições aqui não estão muito boas O que o município tem feito para tentar amenizar essa situação? Olha, o município tem feito, inclusive aqui está esse vazamento aí E aí já passou a embasa, que é responsável por abastecimento de água na nossa cidade E situação acerca do nosso município é muito pecuária É muito difícil lidar com essa seca porque ela é muito prolongada Caso, nós não temos só o Rio Sincorá, mas também nós temos outra situação mais pior do que o Rio Sincorá Nós temos o Rio de Conta, que o nosso município é divisa com o Rio de Conta Então lá nós já estamos levando o município, já estamos levando águas para os moradores E já entrou, o prefeito municipal de Contendas já entrou com o decreto pedindo de estado de emergência Sobre o problema da seca É água, vai faltar água, água humana e água para a criação, bovinas, caprinos e ovinos A situação específica aqui da barragem, o município já entrou em contato com a embasa? Já E o que vocês esperam? Estamos esperando a resposta da embasa Enquanto isso, a água que é servida à população está cada vez com a qualidade mais afetada? Está mais afetada, inclusive esse vazamento aqui até que está, tem de acabar com ele para não faltar água na cidade Mas esse vazamento é que está socorrendo a ribeirinha do Sincorá Quer dizer, tem populações que estão sendo beneficiadas com esse vazamento? Com esse vazamento, que não devia ter esse vazamento porque a água passa por cima, né? Mas logo que já tem esse vazamento, então está beneficiando os moradores Que inclusive, lá à beira do ribeiro do Sincorá e o Sincorá, nós temos água Pouca, mas nós temos aí Agora, caso não chova, tem de levar água até a imagem do Sincorá também Estamos aqui num local que é a prova cabal da gravidade da seca na região Esta é a ponte que faz a divisa entre as cidades de Contendas do Sincorá e Barra da Estiva Logo ali é o povoado de São Jorge Aqui é o rio Sincorá Outrora, caudaloso, onde as crianças pulavam até da ponte Mas agora a situação realmente é um retrato da gravidade da seca em nossa região Poluição, o leito do rio praticamente vazio Olha o estado Estamos aqui no escritório da Embasa de Contendas do Sincorá Ouvimos dos representantes da empresa que a qualidade da água não está sendo prejudicada Já que a população está sendo bem servida como uma das melhores águas da região Eles garantem que já foi notificada a Embasa de Vitória da Conquista Para a manutenção da barragem e a recuperação da mesma Quanto às questões de uso por populares de lavagem e de poluição Ela diz que não é responsabilidade dela